Café com Educação Bom dia Daércio, amigos, todos que nos acompanham pela rádio Saudades FM, TVM, Facebook, em nosso Café com Educação. E hoje, atendendo a pedidos, vamos falar sobre a temática da inclusão escolar. Isso mesmo, aproveitamos para pesquisar o que diz a autora Maria Tereza Mantoã, que inclusive é bastante solicitada pelas bancas dos concursos. Então, vamos começar pensando, primeiramente, se há exclusão escolar. E o que é isso? A exclusão escolar existe e manifesta-se das mais diversas maneiras. Como diz a autora Maria Tereza Mantoã, a escola se democratizou e abriu-se para os mais diversos grupos sociais, mas não se abriu aos novos conhecimentos. Por isso, muitas vezes exclui aqueles que ignoram o conhecimento que ela valoriza. Desta forma, é preciso pensar, quem fracassa, quem não alcança o chamado sucesso escolar, fracassa segundo qual referencial cultural? As metas e os rendimentos que não são atingidos não são segundo qual modelo? E os currículos? Os currículos planejados e desenvolvidos pecam devido à parcialidade adotada no momento de se definir os conteúdos culturais que devem ou não ser ensinados na escola. Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza, sim, as diferenças existentes. A inclusão, portanto, segundo o que a autora diz, implica mudança desse atual modelo educacional. A inclusão não atinge somente alunos com deficiência ou os alunos com dificuldades de aprendizagem, mas todos os demais, para que obtenham, sim, o sucesso. E como fazer a inclusão escolar? Mudar a escola exige algumas tarefas fundamentais, que de acordo com Maria Tereza Mantoã, são quatro pontos essenciais. O primeiro, recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo central o ensino para todos. Segundo ponto, reorganizar pedagogicamente as escolas. Possibilitar abrir espaços para que haja cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade, o espírito crítico, para que tudo isso possa ser exercitado na escola, por professores, administradores, funcionários e alunos. E para além disso, eu digo, que isso possa ser exercitado pelos familiares. O terceiro ponto, garantir que o aluno tenha tempo e liberdade para aprender. E o quarto ponto, essencial também, formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor. E por falar em professor, como é esta atuação do professor? O professor inclusivo, ele não procura eliminar a diferença em favor de uma suposta igualdade ou de uma suposta homogeneidade das salas de aula. Ele está atento, perspicaz, com um olhar sensível aos diferentes tons de vozes, aos diferentes olhares que compõem a turma. Este professor inclusivo, ele promove a harmonia, ele promove, possibilita o diálogo. Que possamos pensar no trecho da música Sampa, de Caetano Veloso. O trecho que diz, Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto o mau gosto que vi. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, que fique aqui uma reflexão. Será que a nossa sociedade, será que a sociedade em que nós vivemos, só conseguimos pensar em nós mesmos? Só achamos bom o que é nosso? Será que só vamos nos preocupar com a inclusão se tivermos alguém que amamos sendo excluído? A proposta de uma educação voltada para a inclusão coloca a todos nós o grande desafio de estarmos atentos às diferenças, tanto econômicas, sociais, raciais, de gênero e de aprendizagem, buscando o domínio de um saber crítico, que permita interpretar essas diferenças e valorizá-las como riqueza. Bem, se você tem dúvidas, sugestões sobre este ou outros temas, entre em contato pelo e-mail educação.tvm.gmail.com e também pelo WhatsApp 996-114-7095. Grande abraço, abençoada semana a todos! Café com Educação